O homem veio no show do homem, só o homem, aqui é o mito, aqui é só, só tô com o cara estourado. Vem, vai fazendo entrevista, né, Bolu, só o negócio. Hoje, ô mano, posso dar pra São Paulo, então? Ela demorou, então. Ô mano, cada um, daqui uns dois, três meses vai tá pronto a sobra. A produtora, velho. Eu converso com o John, tem visto que eu converso com o John, tá? As portas tá abertas pra você lá, filha, pode constar, tá? Tamo junto. Asa! Olha o Toys aí, ó. O homem tá no Rio, filho, esquece! A corda, a corda, o que ele acordou no protô. A doutora ali, ó. Olha só o tempo, só o desse, o homem brotou. A GP também. Ô gente, só o cara estourado. Vamos lançar um medrezinho rapidão? Tem como? Medrezinho? Só rebronzinho, só rebronzinho, só rebronzinho, só rebronzinho, vai. O GP sabe que eu gosto. Tchau, 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 tchau. Dança aqui no GP. Tchau, tchau, tchau. Não, aqui, aqui, aqui. Acho eu gosto, acho eu gosto. A essa também gosta. Na cara da cena, seja até de cima, Irmã da mil e duzentos, os caras não vai me pegar. Nem fuga. Não tem como exucir. E me queira com o capão, os caras não vai me achar. Mas é malcriado desde a época dos bode. De sete e cinquenta já era rei do pinote. Quantas vezes deixei, eu sou canzinho na neurose. Cantar com Jesus Cristo, nós não quer contar com a sorte. A de estar bandido, perante a fobia. Melzinho na carteira e a maldade. Na mente. Ela rebola, freda pro artista. Joga pros moleque louconante, entorpecente. Menorzinho, drag, tá trabalhando pros coxinha. Em cima da nave, nós é os menó terroristas. Não vou parar não. Você não me exibida. Já tô longe. Hoje é festa dos artes. Fui liberado do bode. Dá pra ser explorado. Bate pra nós. Patrão, vá meus aliados. Paguei o acerto e fui liberado. Agora é rolê com os aliados. Aperto nas cedas, joga no bailão. Quero essa glória ao pé. Mano, já está de eu voltar no bailão. Foi falta vinte minutinho, deve sonar. Esse aqui é o bravo. Cadê o meu carro? Lá, lá, lá. Que te vende e segue. Pra cada momento, nós estamos lutando o vento. Sem medo de gastar. Tamo junto, cara. Esse é o DK. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Tá aí, não? Não, eu vou ter que ir lá atrás do Bruninho. Vou lá, rapidão. Aqui, não. E tem grava, tá? Bruninho. Bruninho. Não, não, não. Faltou só a parte, viado. Manda, lança um melezinho aí. Show. Show, brigadão, cara. Show, brigadão, cara. Jogar na minha. Nossa. Cadê? Ó, essa daqui eu gosto. Tô pesadão de feio. Quando é pesadão de frente? Que essa é pesadão. Tô pesadão de frente. A parte do condomínio se rende. Mas fez o som que entrou na sua mente. Só letra consciente. Só tem realidade do papel quente. Recalca, então, tenta bater de frente. Eu tô pesadão de frente. A parte do condomínio se rende. Mas faz o som que entra na sua mente. Só letra consciente. Só tem realidade do papel quente. Caralho, hein, rapaziada. Olha o de André aí, ó. Quebrou tudo. Aí, filho, isso daqui eu nunca vi pessoalmente. Satisfação, mas... É louco. É nóis, caralho. Esse aqui é o número do YouTube. O resto vem se esquecendo. O resto esquece, rapaziada. Aí, ó. O que nunca falou mal de mim aí, ó. Fica à vontade comigo. Esse aqui nunca falou mal de mim. É nóis, hein, rapaziada. É o Davis, caralho. É é vergonha. A CIDADE NO BRASIL